O secretário municipal de planejamento urbano de Pato Branco, Gilmar Tumeleiro, traz detalhes de como está sendo estruturado o plano de mobilidade urbana da cidade, que acontece por etapas. O plano de mobilidade acontece em quatro etapas. A primeira etapa, que foi a etapa de lançamento, teve audiência pública, cronograma. Nessa segunda etapa, nós fizemos duas pesquisas de campo, que é a pesquisa de satisfação das pessoas que, de uma forma ou de outra, fazem a mobilidade na cidade, seja ela via veículo, via transporte público, via motocicleta, bicicleta, que é a satisfação de se locomover na cidade. E também uma pesquisa bastante importante, onde foram, em pontos estratégicos, feita a contagem volumétrica de veículos, justamente para a gente saber o quanto de veículo passa por esses pontos. Então, com isso, a gente vai ter um diagnóstico dessa contagem de veículos para depois elaborar as propostas e as diretrizes do plano de mobilidade. Estudado e elaborado para que o trânsito possa fluir da melhor forma possível. A gente tem dois componentes importantes. As pessoas que se deslocam em função do seu trabalho, da escola, enfim, das funções individuais de cada um, em contrapartida, ele utiliza dessa mobilidade para se deslocar, seja ela de veículo ou de transporte coletivo. Então, isso vai trazer um dado muito importante para que a gente possa definir as diretrizes. Se é preciso, por exemplo, ampliar linha de ônibus, criar um corredor de ônibus, criar ciclovias, criar novas vias estruturantes de acesso, uma vez que a cidade de Pato Branco se desenvolveu ao longo da Avenida Tupi, de norte a sul da cidade. Então, tem esse fluxo, mas nós temos uma topografia relativamente acidentada que nós precisamos vencer essa topografia, criando novas vias, novos acessos mais rápidos para que as pessoas possam se deslocar com mais eficiência, mais qualidade. A mobilidade urbana apresenta seus desafios, precisa de estudos, do auxílio da comunidade no apontamento de problemas, para que se encontre as melhores soluções. Na segunda fase, os trabalhos internos já estão em andamento desde o mês de fevereiro e já aconteceram reuniões técnicas com vários profissionais. A equipe técnica do município, que são vários profissionais, engenheiros, arquitetos, dentro dessa equipe técnica. A partir daí, foram feitas algumas reuniões de alinhamento, de conversas, de treinamento. Essa contagem de veículos e de satisfação. Então, nesse momento, está sendo feita a tabulação desses dados. E agora, o mais importante, que a gente está distribuindo os convites através dos meios de comunicação, é no dia 16 do mês 5, agora do mês de maio, essa reunião comunitária. É um laboratório, vamos dizer assim, para que as pessoas possam indicar, olha, eu moro aqui, preciso me deslocar para cá, eu tenho essa dificuldade. Qual será o melhor caminho? É uma oficina comunitária, onde a gente vai poder ouvir as pessoas, digamos assim, as críticas, as reclamações, vamos dizer assim, sugestões, os pontos positivos e os pontos negativos. Nessa oficina comunitária, para que a gente possa elaborar o início das propostas, para assim, depois, vir às audiências públicas. Então, todos convidados, para o dia 16 de maio, na Casa da Indústria, aqui na cidade de Pato Branco, às 18h30, essa reunião comunitária. No site da Prefeitura, patobranco.pr.gov.br, tem a página do Plano de Mobilidade Urbana, onde é possível acompanhar tudo o que está sendo feito, o que é o Plano de Mobilidade e as etapas em andamento. Nesse exato momento, nós estamos elaborando a etapa de número 2, que é diagnóstico e prognóstico. Então, as pessoas, através dali, podem participar também, mandar suas críticas, suas sugestões, ou fazer o próprio acompanhamento do que o município está fazendo. A gente sabe que tem um número já elevado de veículos, o trânsito da nossa cidade, né? Então, é importante mesmo que a pessoa faça essa participação, porque, como você falou antes, fazendo esses apontamentos, também auxilia vocês a montarem esse plano da melhor forma. Perfeitamente. A gente utiliza de outros dados, né? Os dados primários, os dados secundários. Então, a gente tem os dados do IBGE, do número de população, a gente tem os dados do DETRAN e do DEPATRAN, do número de veículos na cidade, e a gente tem as perspectivas de crescimento. E o plano de mobilidade, o plano de mobilidade é para 10 anos, né? Então, a gente tem que prever todas essas circunstâncias. E nada melhor do que a população participando para que o poder municipal entenda quais são as dificuldades e as necessidades de cada pessoa. E aí